Se inscreva no nosso canal, deixe um like e compartilhe nossos vídeos. Bem-vindo ao nosso canal Alex Tutoriais, meu nome é Alexandre e hoje vamos falar de uma pintura fácil de você fazer com hidracol, tinta em pó, ok? O Supercal, é bem fácil, esse pacote que eu estou mostrando aqui é de 2kg, ele é para 8 litros d'água, mas você pode ficar bem concentrado, ok? É bem fácil de fazer, você mesmo faz em casa, é super fácil. A parede está suja, vou dar uma pintura legal e vai ficar tudo ok. Olha, está toda suja, vou dar uma mão bem forte nela, se eu não gostar dou mais uma e ela vai ficar bem branca. E para economizar uma grana, faça você mesmo. Aqui eu já derramei a tinta no balde, um balde que eu estou usando é um balde para 20 litros, mas eu devo usar em média de 10 litros. E cada pacote vem com a sua quantidade, você lê o rótulo, na descrição tem como você usar. Mas aqui é muito fácil, você mistura a água na quantidade, não deixa a tinta muito rala, deixa a tinta fortezinha. E aqui vamos começar a mexer, para dissolver ela, deixar ela bem homogênea. Aqui eu estou completando com a água, mas antes, se inscreva no nosso canal, deixa um like, compartilhe nossos vídeos aí, valeu? Aqui eu estou começando a mexer, eu diluir, deixar ela bem homogênea, que ela está meia aguada. Aí quando ela estiver homogênea, eu vou pegar a brocha e vou começar a dar o processo de pintura. Eu devo passar umas duas de mão dessa tinta. Misture muito bem e não tem segredo não, todo mundo faz. O chão vai melar um pouquinho, mas se você não quiser, você bota um papelão, aqueles plásticos pretos, que a gente compra bem baratinho, metro. Vai depender. Eu não usei nada para isolar o chão, porque eu vou pintar novamente o chão e vou passar outra tinta por cima e não te isolar. Mas você pode fazer. Aqui eu estou no começo, no corredor. Aqui você vem com ela, com a brocha, misturou e vai passando. Você vai fazendo aí conforme você achar melhor. Olha, vai botando, pode passar de cima para baixo, vertical, horizontal. Faça do seu jeito que dá certo. É uma tinta que não requer muito detalhe. Aqui, continuando, passando, aqui já na lateral. Olha, muito fácil. Como eu disse, não isolei o chão, porque eu vou passar verniz e vou passar tinta de piso aqui. Então, eu não quis isolar, para entender os trabalhos. Mas você que vai pintar uma parede simples, você pode botar um papelão para não melar o chão, porque ele mela um pouquinho. E como eu disse, vertical e horizontal. E tem outros vídeos aí do nosso canal, ok? Aqui é o nosso acabamento final, ó. Estamos aqui, ó. Errado, é uma demão de tinta. Acho que eu não vou dar outra, porque eu gostei do resultado, ó. Está bem branco. Ficou bem legalzinho. Então, é isso. É uma coisa fácil para você fazer. Bem prático. Não requer prática. É só você ter força de vontade que você consegue. Está aí, ó. Muito bom. Fiquei, gostei do resultado. A parede ficou branquinha, estava amarelada, de sujo. Agora não, ficou bem legal. Está aqui agora, aqui no bacon, onde eu comecei a pintar primeiro, ó. Está aqui, ó. O resultado. Esse é o nosso resultado. Então, é isso. Hoje, foi. Faça você mesmo. Pinte. Sem pagar ninguém. Bem fácil, prático. Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.